O próximo fluxo é um dos fluxos principais de preparação de um voo no Airbus, chamado de preparação do cockpit, cockpit preparation, e normalmente é nesse estado que as tripulações ou os pilotos costumam encontrar a aeronave, é nesse estado que costuma se encontrar a aeronave, já que normalmente não se encontra uma aeronave no estado cold and dark. Então nós vamos iniciar aqui o fluxo de preparação de cabine, que se inicia-se com o scan flow do overhead, então a verificação em cascata das colunas do overhead, primeira coluna, verificado, então aqui a gente verifica se os adiers estão na posição de navegação, se todos os sistemas de controle de voo estão ligados, o sistema de evacuação da cabine está sem nenhum alerta e desligado, o sistema de eletricidade de emergência da aeronave estão armados e na posição guarde, o sistema de GPWS estão todos na posição ligadas, e por exemplo, o landing flap, ele vem normalmente na posição para full flap, né, quando a gente vai pousar com flap 3, normalmente liga-se o GPWS na posição flap 3, para evitar qualquer tipo de alarme de posicionamento de flap no pouso, o cockpit recorder, o sistema de oxigênio de cabine, tudo verificado, depois a próxima coluna do overhead, então a gente já fez os testes de fogo, dos sistemas de detecção e combate a fogo, tanto dos motores quanto do APU, o sistema hidráulico, as chaves na posição armada, todos os switches na posição ON, a gente vai ligar nesse momento as bombas de combustível, diferentemente da aeronave Boeing, normalmente se liga todas as bombas de combustível, inclusive as bombas dos tanques centrais, tenha combustível ou não, o que se faz aqui na verdade é armar as bombas de combustível, que funcionam automaticamente quando se tem pressão de combustível nas bombas, ou seja, quando tem combustível nos tanques. Próximo painel, painel elétrico, a única luz de falha que a gente tem que ter aqui são as falhas dos geradores dos motores 1 e 2, porque os motores estão desligados nesse momento, sistema de ar-condicionado, então o fluxo de PEX está na posição normal, se a temperatura aqui for muito alta, a gente pode colocar o fluxo dos PEX em high, e se for muito baixa, relativamente já confortável e naturalmente confortável, podemos colocar os fluxos dos PEX em low. Então todas as luzes aqui apagadas, com exceção da luz do APU Bleed, que a gente está usando para alimentar o sistema de ar-condicionado. Próximo item aqui, o sistema anti-ais, tem que estar todo armado aqui, sem nenhuma luz acesa, sistema de pressurização de cabine que é completamente automatizado no Airbus, o sistema de luz externa, a gente vai ligar nesse momento somente a luz de navegação, Navigation Lights, e armar aqui as luzes de City Belt Signs, No Smoking Lights, e armar as luzes de emergência. Na última parte do overhead também, nós não temos que ter nenhuma luz ligada, o Airbus tem esse conceito de clean, assim como no 777 e nas aeronaves mais modernas, onde o normal é não ter nenhuma luz acesa. Então, esse visual clean aqui significa que tudo está como deveria estar, então os controles de voos todos ligados, sem nenhuma luz, o sistema de detecção do sistema de fumaça do compartimento de carga também está armado, sistema de ventilação todo na posição automática, enfim, tudo normal aqui no overhead. Vou abrir o brilho aqui do meu PFD e do ND. Esse knob aqui controla o brilho do PFD, esse aqui configura o brilho do ND, e esse knob aqui externo maior configura o brilho do radar meteorológico. Então, vou deixar todos aqui um pouquinho acima da metade, eu gosto dele um pouquinho mais de brilho aqui no Airbus. Aproveito aqui esse momento para a gente fazer um ajuste do altímetro, tá? Então, o altímetro aqui é 10-22, a gente ajusta o sistema de instrumento stand-by para o ajuste do altímetro do aeroporto. Podemos fazer aqui um teste do sistema GPWS também opcionalmente, pelo menos no primeiro voo do dia se costuma fazer esse teste do GPWS. O baro aqui do FCU, ele também é ajustado, assim como o instrumento stand-by já está em 10-22 aqui. Vamos armar aqui toda a parte de velocidade, heading automático, colocar altitude para a primeira restrição nas saídas for o caso, se não tiver restrição, a gente já pode jogar aqui para altitude de cruzeiro, no nosso altímetro aqui no FCU. Próximo item a preparar aqui é verificar o thrust levers que tem que estar aqui para baixo, no batente aqui na posição de idle. O parking brake a gente checa também, nesse momento aqui já tem que estar armado. Verificar se o rudder trim está na posição 0. Agora a gente vai ligar o painel de rádio. Nesse momento a gente conecta com as frequências de controle, verifica o ATIS, solicita autorização de plano de voo, faz a cópia do plano de voo, pega as últimas informações meteorológicas, e obviamente configura o nosso transponder. Coloca aqui a antena, que não é automática, né? A antena do transponder para tilt above, que é a prioridade da antena para as aeronaves que estão acima da nossa altitude. Na descida a gente coloca para baixo, no tilt below, em preparação de descida. Vamos deixar aqui em above. E agora chegou a hora da gente fazer a preparação do FMGS, que é o FMC do Airbus. Então a gente vai colocar aqui o nosso plano de voo, configurar a nossa saída. Eu vou fazer um vídeo rápido sobre o FMGS em separado. Então o próximo vídeo, ele vai interromper um pouco essa questão de fluxo de preparação do Airbus, e a gente vai abordar um pouquinho sobre familiarização do FMGS do Airbus, ok? Então a gente faz uma breve interrompida nesse vídeo. Aliás, vamos seguir com a preparação, e eu vou ter esse vídeo de complemento no próximo vídeo, mostrando o funcionamento do FMGS, que é o FMC do Airbus. Então, considerando-se que o FMGS já está configurado e preparado, a gente já está pronto para o próximo fluxo. Então, primeiro no próximo vídeo, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o FMGS do Airbus, e depois a gente vai seguir com o nosso próximo fluxo, que já é a preparação do acionamento dos motores propriamente dito.